Ela é o Tom Lima Raqueiro de coração gelado Nunca caiu no laço de alguém de verdade O raqueiro que não tem sentimento Era vazio por dentro até você chegar Com cheiro e longo cabelo Me pegou de jeito, não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morenessa Que morenessa Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, morena, morena É essa Isso aqui é o Tom Lima Bonifácio é bebê, bonifácio é menino Vai, vem, vai, vai, vai Com cheiro e longo cabelo Com cheiro e longo cabelo Que pegou de jeito, não deu pra escapar Acho que chegou a hora Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morenessa Que morenessa Que morenessa Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morenessa Que morenessa Morena, morena, morena Morena é essa Isso aqui é o Tom Lima Vem, 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 vem Vai, eu sou eu Vai, eu sou eu Vem, me faixa Valença Tamo junto, meu irmão Chama Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquilo foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um barato que ele tem Eu levei pra viajar Lá pra torre E onde você sonhou no mar E passamos contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Se você cresceu do silva Se você cresceu do silva O vaque está abençoado por Deus Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Eu te amo Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Estando perto 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 H.P. Júlio Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Sai do beijo Duas voltadas no cabelo Arrepiar o golpe inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colapso Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela vem parceira Amor Dentro do meu caminhão A vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Vaquejada tá na moda E nós somos o modelo Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda De ter vaquejada elas brotam Sai lá da cinta E vem pra roça pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda De ter vaquejada elas brotam Sai lá da cinta E vem pra roça pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca, nunca vai ter dona Peguei na pegada Peguei na pegada João Gomes E Guilolinha E da cinta Faz a volta Passa a casa Sai do neve Que nós tá passando Bota na pegada Dos vaqueiros Isso é pegada De vaqueiro Guilolinha João Gomes Vem descendo Vem trabalhando Segura a vaqueiro Vamos lá Lulinha São João batendo na porta E Guilolinha Botando pegada De quarta-feira Tem vaquejada no parque Doutor Geraldo Estrela Não é meu companheiro Lulinha? É sim Alô Velho Bocinha Alô Geraldinho Quarta-feira Nós tá lá Botando o gato no chão E o esquerdo Vai ser no posto de gasolina Lulinha Você tá pronto? Eu tô pronto Preparando Querendo Oh, a boiada vai descer pesando E Guilolinha botando pegada Vamos botar os voos no chão, ué That's the summer, summer time Oh, a boiada That's the summer, summer time Olha a pegada do naqueiro That's the summer, summer time Oh, oh, oh Que chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mas tá de tempo Cuido de vaquejada Oi No chão Forró, mulher Cachaça E som de par Perdão Pode chamar Que tem Cu Missão Pega o som com a mão Isso é festa de interior I got that summer time Summer time That's the summer time Summer time That's the summer time Prepara de ouvir Que ela na música Nós tá chegando Ainda tem Summer time Summer time That's the summer time Eu também vou faixa Alô Pedro Guerra Alô Júlio Black Prepara que nós tá chegando Simbora Fala meu compadre que é o ripado Abraço Alô Pé de Gão Segura Essa é essa Chama As bichinhas Vai rolar Esquenta No posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem Cuido de vaquejada E boi no chão Forró Mulher Cachaça E som de pá Pedrão Pode chamar Que tem Curtição Pega o som com a mão Isso é festa de interior Do Dr. Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Fiquem no Rio Vambora 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 Tu beija outro na minha frente Porque tu sabe que eu te amo Mais uma hora o sentimento acaba Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faça isso Ainda tô careque É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas E vou bebendo uma atrás da outra Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulo e Vaqueiro Vem nome distância Santo Isabel Alô Doutor Avenida Joia Alô Doutor Isabel Oliveira Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faça isso Ainda tô careque É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas E vou bebendo uma atrás da outra Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado O pau quebrou Hoje nós volta a pecado Tá dentro do pé de serra Embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós ringolindo o cana e tiro O gojo com dois filhos Barra na cidade Tem bom Vai apagar de balada Nós vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Barra na cidade É bom Praia Pagô de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada É pressão Pode ter festa No mundo todo Mas igual vaquejada Com o patacismo Esperando acertar Esperando acertar Vaquejada É vaquejada Olha mais o caminhão Chegando do maranhão Voltado Olha que safado O pau dourou De nós botar Pegada Tá atento Pé de serra Embaixo do juazeiro Mexerão na brasa E da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando Bicoladinho Nós ringolindo o cana E tirando o gojo Com dois filhos Barra na cidade É bom Praia Pagoda Embalada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior Olha que é diferenciada É vaquejada É vaquejada Barra na cidade É bom Praia Pagoda Embalada Mas vaquejada É vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior diferenciado Tem que respeitar Amor E randinho Tá se avançando A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Farra na cidade É bom Praia Pagoda Embalada Mas vaquejada É vaquejada Mais uma do vaqueiro Sete fora Esse é a história da vaquejada Esse é o domingo Pode abrir a porteira Deixar o touro correr Que hoje o povo vai ver Um vaqueiro campeão Tô bem montado Meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Poeira, olha, é rota Bota o pecado Comigo o sistema é bruto Eu sou o vaqueiro maduro Não tô moleza, vou e bravo No imprensado Passe com muita coragem Quebro madeira e ramagem Mas trago, tô amarrado Eu sou o vaqueiro sim Mas sou diferenciado Sou louco, porra queijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou o vaqueiro sim Sou diferenciado Louco, porra, mulher bonita Porró e cavalo, ligado Eu sou o vaqueiro sim Mas sou diferenciado Sou louco, porra queijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou o vaqueiro sim Sou diferenciado Louco, porra, mulher bonita Porró e cavalo, ligado Pode abrir a ponteira, deixar o touro correr Que hoje o povo vão ver um vaqueiro campeão Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado, poeira vai levantar Boto pegado, comigo o sistema é bruto Sou um vaqueiro matuto, não dou moleza, boi brabo No imprensado, passo com muita coragem Quebrou madeira e ramagem, mas trago doura amarrado Eu sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por vaquejado, não dou moleza, boi brabo Eu sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e cavalegado Eu sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por vaquejado, não dou moleza, boi brabo Eu sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Eu sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e cavalegado Eu sou um vaqueiro sim, mas sou um vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e cavalegado Visto o vaqueiro desmantelado, é o vaqueiro cheio de pano Ai, eu gato na palma ao vaqueiro É mais uma do vaqueiro, viu? Estourou! Você é pegada de vaqueiro Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar Aí sou eu quem vai obviar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que o que um dia vai, um dia vem O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai esplorquirir É a boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Aí sou eu quem vai julgar Pra tocar no paredal Aí sou eu quem vai julgar Eu só queria te pedir desculpas Eu sei que rei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Vem chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as metas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá melhor sim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa A gente acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor Depois perdi O nome dele é Jãozinho Sanfonino Apaixona Jãozinho Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Prometo nunca mais te magoar Preciso aceitar o nosso fim Preciso aceitar o nosso fim Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa A gente acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor Depois perdi Ei Bragação apaixonada Ei não, 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 não Não, 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 não Os vacas do meu sergipe Vapero mais apaixonado do Brasil Achei que o grande amor depois perderei Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando? Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando? Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou Versão brasileira Ramon no beat Isso é flagra e moral O bagaço bom Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem Quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Às vezes tarada Tô lá preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sentindo bem Preta Quando lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda partida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue E eu te toque E você diz As grandezinhas de tudo Dá na madrugada Na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Vou lá preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem os mil Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorrinho E disse aonde você pôr eu Meu bem Quando chegar Vai ver Que as nossas malas Que ser é mais Que ter uma vida Clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Como vim lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda e tensada Às vezes parada Vou lá preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Eu digo assim ó O freta Quando lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta Nós dois na bereneta Vermelho sangue E eu de pouco e você de Rasgando a cidade Toda na madrugada Olha na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda e tensada Às vezes parada Mano água para o chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Diferente dos golpes Se eu morri falando de amor Diferente dos golpes Toda por но Diferente dos golpes Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo a furada Porque eu sou raqueiro broto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha pra subir ela nem somar Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer O raqueiro que ela ama, o mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer O raqueiro que ela ama, o mel do raqueiro é que ela se apaixona Chama a pesadinha pra dançar do Brasil Diego Souza, pesadinho, louca Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo a furada Porque eu sou raqueiro broto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha pra subir ela nem somar Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama, o mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela se apaixona Joga pra cima, rapaz Tem que respeitar o swing mais top do Brasil É o raqueiro que ela quer, o raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro é que ela se apaixona E a boiada descendo, quem vai fazer valer vai, quem não é acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e as gai tá bebendo O farra de vaqueiro já é até a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Olha o balanço! Deixa no meu caminhão, cachaça e paredão Com a mulher boi no chão, é pra lá que eu vou Prepara a boiada, o calceiro na faixa Logo tô chamando a senha pra não dar erro Prepara a boiada, o cachaça e paredão Pra dar tombo do boi quando fazer a volta Prepara a vaqueiro, vai controlando e corre o boi na mão E o teu cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai, quem não é acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e as gai tá bebendo Um farra de vaqueijado é a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Isso é pra quem ama vaqueijada E tá pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Eu não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Ainda estou a te esperar Lá lá iá lá Aí estou a te esperar Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Uma luz no túnel, pro desesperado Há um cais no porto, pra quem precisa chegar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta E já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sei me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Quando a noite for difícil, não se entrega à tristeza Mesmo que não consiga dormir, feche seus olhos Se lembre que alguém sempre vai segurar sua mão E se alguém nunca vai deixar demor você Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Uh, 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 uh Obrigado.